A luz que me guia é muito mais forte do que as dificuldades que me cercam. Tenham fé e um bom dia. Olá pessoal, boa tarde. Bem-vindos ao canal da Helena Brasil. Gente, sabe quando aquele boato se torna algo tão falado durante a vida? Que se torna verdade, mas não é verdade. Porque a cantora Ivete Sangalo gravou neste sábado o DVD dela de comemoração aos 25 anos de carreira dela em São Paulo. Até aí tudo bem, né gente? Parabéns aí a linda carreira da Veveta, né? Mas olha, sabe quem participou desse DVD? A morena Veveta recebeu a loira Cláudia Leite. E juntas elas fizeram o primeiro dueto das suas carreiras. Será que vai descer por terra todos esses boatos, gente? Ivete Sangalo disse que foi massa, maravilhoso. Ela queria muito mais e muito mais. Tem muitas coisas exclusivas que vão ser mostradas só no DVD. Mas o que a gente sentiu não foi registrado, disse Veveta. A gente está escrevendo uma história de amor, né? Que Deus continue abençoando e protegendo você. Que coisa linda, concluiu a Ivete Sangalo. Sempre com aquela irreverência toda, né gente? Cláudia Leite também deixou o depoimento dela dizendo que ela amou, que ela adorou. Que foi um momento maravilhoso aí na carreira dela, na vida dela com Ivete Sangalo. Ivete Sangalo diz também que como elas têm as carreiras distintas uma da outra, não tem como as duas ficarem tomando sorvete, ficarem indo uma na casa da outra. Porque o trabalho, cada uma vai para um lado, né gente? Então, por conta disso, houve todo esse bafafá aí em torno de que elas não se gostavam. Mas que ela tem muito carinho sim e muito amor no coração aí. De uma para a outra. Para vocês terem uma ideia, a Ivete Sangalo até se pronunciou sobre o episódio de Cláudia Leite e Silvio Santos no Teleton. Não lembra lá da polêmica do Teleton do mês passado? A Ivete Sangalo diz que esse episódio aí com a Cláudia Leite não foi nada engraçado. E que a atitude de Silvio Santos foi uma piada, idiota e desnecessário. O constrangimento dele, ela disse, era maior do que o dela. Pelo cara que ele é, pelo convívio que ele tem com a gente artista, Silvio Santos tem que saber que ele fez uma colocação infeliz. E ela diz que logo que aconteceu esse episódio, ela soube do acontecido com a Cláudia Leite. Ela mandou uma mensagem para a Cláudia Leite às três da manhã. E ela até pergunta se a Cláudia estava bem. Ela respondeu que estava tudo bem, que ela estava com a família dela. E aí diz que ela ressaltou ainda para a Cláudia Leite que o importante é que ela estava linda e que as pessoas a amavam e que os filhos tinham muito orgulho dela, afirmou Veveta. Nessa época da polêmica com o Silvio Santos e lá com a Cláudia Leite, circulou bastante um vídeo com a Ivete Sangalo, na mesma situação do Teleton. Ela disse que ela teve muito jogo de cintura, mas ela poderia não ter tido, ressaltou a Ivete Sangalo, viu gente? Bom, e sobre a inimizade ali com a Cláudia Leite, ela fala que nasceu isso daí pelo fato das pessoas estranharem o fato delas não serem vistas juntas ali muitas vezes, né? E ela fala que por conta da maternidade isso ajudou muito. Elas falam aí sobre maternidade hoje. E ela diz que ela nunca gostou, viu gente, dessa suposta rivalidade. As pessoas que chegavam perto dela ali e falavam disso aí, ela não gostava. E alguém que perdeu a oportunidade de ter uma presença positiva na vida de Ivete Sangalo é quando chegava alguém e falava mal de Cláudia Leite perto dela. Tá aí, gente, são amigas pelo que elas estão dizendo, né? Música Música Legenda Adriana Zanotto